Tem que pegar a pista lá no trecho É, vamos daqui agora para a zoonose É o jeito que você fala Saindo aqui do Jardim das 4 A gente tem primavera, irmão No final da via, 300 metros Dobre à esquerda Aventura do Dr. Geraldo Rodrigues Sanches da Água Plus Dobre à direita no final da via Estou nem vindo mais para cá, aqui é muito complicado Só estou virando a outra venda Chegou uma cartinha lá para o pessoal do fundo, que a igreja fez Coloquei dois de ré e um de frente Olha o cara, meu Deus do céu É de virar né filho? Você não tem que subir aqui? Não Mas você não vai pegar a pista? Então, mas o Carrefour é para lá ou para cá? Você acha que é para lá? Eu não acho, tem que ser feita, estou na dúvida, você não me ajuda? Aqui é a rodovia federal, eu não sei, tem que ir para mim Mas para cá não é não, porque para cá você vai para o Coisa O Coisa, que Coisa? O Emart, eu lembro que o cara vinha por aqui, ele vinha pelo Emart Ah, o Emart? É, ele virava por baixo assim, ele passava por cima da pista, ele vinha lá assim Vamos ver aqui, porque agora eu estou perdido, não sei se é, não estou mais ouvindo Para e pergunte para alguém, não sei se é, não estou mais ouvindo Para e pergunte para alguém, não sei se é o meu tio O Coisa, não sei se é, não sei se é, não sei se é É aqui mesmo É pra cá? Eu acho que sim Olha lá, ó Desfecho, tá certo? Tá certo? Ah, eles vão montar Nossa, velho, são muitas cadeiras pra aqui, ó É isso mesmo Bora reta, fio É, porque você entra lá no... Curecatu, é? No Curecatu, não Passando a Polícia Federal Então Tô achando, né? É, ali é a igreja É, ali é a igreja Tá Olha só É, ali é Olha lá, é... É, ali é tudo que é bom, né? É, ali é É isso aí que eu quero É, ali é 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 Olha, vai ficar bom isso aqui depois que é pronto É o Chorão que tá fazendo isso, é branquinho, as outras tão quietas Você viu esse vídeo da hora, daquele gatinho? Da hora, né? Ela falou você que passou pra mim ou eu que passei pra você? Eu que passei pra você, né? Minha não vai comigo, que passou pra mim, ele mostrou e eu achei tão interessante Eu falei pra ele, passe pra mim, mas eu não sei, mas eu posso já Achei tão legal Eu tava falando pra ele que eu ia levar minha gatinha pra vacinar e ele falou Fala, gatinha, que vídeo da hora, aí eu vou subir Entrei na rotatória, pegue a primeira saída E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Antes da rola do que eu A CIDADE NO BRASIL 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 O GPS está mais louco do que eu Ele anda que deveria, não é? É Está lá na frente Está lá na frente que é o ponto de terra Está lá Está passando a ponte Agora está chegando a ser destino Ponte 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 Tchau, tchau.